Música Estamos de volta com o nosso Alerja Entrevista hoje em nossos estúdios com o juiz Bruno Bodar, ele que é do TRE do Estado do Rio de Janeiro, responsável pela campanha eleitoral na internet. E na ida para o nosso intervalo, eu deixei aqui a pergunta como que, qual é a regra desse ano para propaganda em blogs e páginas na internet, doutor? Sim, Cláudia. A nossa legislação, ela divide a propaganda na internet em duas espécies. A primeira é a propaganda gratuita na internet, que essa é muito mais liberal, as suas regras são mais flexíveis, e a propaganda paga na internet, que essa tem regras mais exigentes, mais restritas. Então, a propaganda gratuita na internet, respeitadas aquelas vedações de conteúdo a que a gente se referiu no primeiro bloco, de propaganda negativa, depreciativa, de fake news, respeitadas essas restrições, essa propaganda gratuita na internet, ela é, na verdade, bastante ampla. O candidato pode publicar, na verdade, o que ele quiser. Só que a nossa legislação diz que essa propaganda eleitoral pode ser no site do próprio candidato, do partido ou da coligação, pode ser em blogs, páginas na rede social, Facebook, Instagram, Twitter e por aí vai, que pode também ser feita por meio de mensagens eletrônicas para endereços que sejam gratuitamente, previamente cadastrados pelo candidato, pelo partido e pela coligação. E aí também é importante frisar isso, porque eu recebo muitas reclamações de pessoas que recebem mensagens do WhatsApp ou SMS de candidatos que nunca viram na vida e nunca autorizaram o recebimento dessa mensagem. Não é possível, a nossa legislação proíbe a compra de banco de dados, de endereços, de telefones, de e-mails e por aí vai. Isso é proibido. Então, o candidato pode sim fazer propaganda eleitoral por meio de push, por meio de mensagens eletrônicas, pode. Só que o eleitor tem que voluntariamente se cadastrar para receber essa propaganda eleitoral. Através daquele convite, convite para participar do meu grupo, desde que aceito. Então, isso já caracteriza, aliás, que não houve crime. Exatamente. A pessoa tem que, o eleitor, tem que ir lá e clicar no link para entrar no grupo do candidato ou no push para receber as mensagens. Mas tem que ser, tem que partir do próprio eleitor. Ele não pode ser forçado. E quando o senhor se referiu à página, quando o senhor falou sobre páginas, o que isso, assim, no seu cômputo geral quer dizer? Por exemplo, hoje em dia, navegando, nós vemos que pessoas colocam até seus próprios nomes. Então, fulano de tal ponto com ponto BR. Então, isso seria uma página e ali seria um território livre, desde que previamente cadastrados. E portais e blogs. Tudo isso, desde que previamente comunicado, pode. Isso mesmo. E tem que ser comunicado à justiça eleitoral e também, segundo a nossa legislação, essas páginas têm que ser hospedadas em provedor de serviço na internet estabelecido no Brasil. Até para se houver alguma irregularidade, termos ferramentas para corrigir essa irregularidade. Agora, como você bem disse, qual é o formato da página, se vai ser www.candidatox.com.br, ou se vai ser uma página no Instagram, ou se vai ser um grupo no WhatsApp. Isso aí, a nossa legislação fica totalmente, deixa isso totalmente a cargo, a critério do candidato. Então, doutor, os candidatos têm que estar preparando agora, os mais precavidos e os que vão, os que não terão problemas junto à legislação, têm que preparar uma lista vastíssima de todos os lugares possíveis em que, eventualmente, vai haver divulgação dos seus trabalhos. É isso? Sim. Os senhores vão receber um calhamaço de cada pré-candidato? Agora, candidato? Na verdade, eles, perante a justiça eleitoral, eles mandam já uma informação de qual é o seu site eletrônico, em quais páginas serão feitas essas propagandas. Agora, realmente, Cláudio, um outro ponto a ressaltar é que essa propaganda tem que ser, ter o seu conteúdo gerado e editado por pessoa natural. Então, pessoa jurídica, ainda que gratuitamente, não pode publicar propaganda eleitoral. Uma empresa, uma associação, uma organização não governamental, uma ONG, não podem fazer propaganda eleitoral nas suas páginas. Isso é vedado pela nossa legislação. E é claro, acho que nem precisava a legislação dizer isso, mas está claro na legislação, sítios eletrônicos e páginas de órgãos públicos não podem ter propaganda eleitoral alguma. Então, isso é muito importante que seja dito. Fora isso, realmente, é bastante flexível a forma e o modo como a propaganda gratuita é feita na internet. A nossa legislação é até bastante permissiva, só exige essa comunicação prévia, né, ou que for exigido um cadastro que seja um cadastro voluntário dos eleitores, mas quanto ao demais, não há muitas restrições. Ah, e um outro ponto quanto ao cadastro do eleitor, é que o candidato, o partido, se fizerem algum sistema de push, de envio de mensagens, de grupos, tem que disponibilizar para o eleitor cadastrado um mecanismo para o seu descadastramento. Não só descadastramento, mas também a eliminação dos dados pessoais. Olha, eu quero que os meus dados sejam eliminados do seu cadastro e eu quero sair desse push ou desse grupo. Então, segundo a legislação, essa é também uma exigência para a propaganda eleitoral na internet. E como é que está a legislação a respeito do direito de resposta quando houver algum tipo de excesso na propaganda da internet? Ah, isso é importante também ser dito, né, porque a nossa legislação diz que os provedores que quiserem emprestar serviços de impulsionamento para a propaganda eleitoral, como eu estava dizendo, a nossa legislação divide a propaganda em gratuita e propaganda paga. A propaganda paga é feita por meio do impulsionamento. O impulsionamento tem que ser feito mediante empresas que são previamente cadastradas na justiça eleitoral e esse cadastramento é feito justamente para possibilitar o controle disso. controle do quanto está sendo gasto com o impulsionamento, porque isso é gasto de campanha, tem que ser informado a justiça eleitoral, controle de quem está fazendo essa divulgação, o eleitor tem sempre como clicar num link e ver quem compartilhou e impulsionou aquele conteúdo e também para viabilizar quando necessário o direito de resposta. Então, essas plataformas são cadastradas perante a justiça eleitoral para, se houver a necessidade de um direito de resposta a ser garantido mediante reconhecimento pela justiça eleitoral, as plataformas vão disponibilizar esse mecanismo e publicar também o direito de resposta. Além disso, se for um conteúdo ofensivo, um conteúdo irregular, também é prevista na legislação a retirada desse conteúdo da internet. Então, os provedores de aplicação estão sempre apostos também para, identificando uma irregularidade, recebendo uma ordem da justiça eleitoral, fazer a remoção desse conteúdo. E aí é interessante porque as próprias empresas têm modificado os seus termos de usuário, para quem utiliza os serviços, para inserir a necessidade do cumprimento das regras eleitorais. Porque mesmo sem ordem judicial, essas empresas estão removendo o conteúdo que consideram ilícitos eleitorais, porque esses ilícitos eleitorais também violam os termos de uso do serviço. Então, até uma forma interessante como essas plataformas estão buscando cooperar para um ambiente democrático sadio na internet. Mas, Cláudia, como você perguntou, sem prejuízo dessa retirada do conteúdo ofensivo, do conteúdo falso, aquele candidato ou aquele partido que for atingido pela informação, pela imagem, ou seja lá o que for calonioso ou difamatório, tem direito de resposta, é assegurado o direito de resposta, né? E o pedido vai ser formulado perante a justiça eleitoral e diz a nossa legislação, né? Que aquele que foi o ofensor, publicou a informação indevida na internet, vai ser obrigado a divulgar a resposta do ofendido em até 48 horas, utilizando o mesmo impulsionamento de conteúdo que foi contratado para divulgar a informação ofensiva. Então, o direito de resposta é pelo mesmo tipo de impulsionamento, no mesmo veículo, no mesmo espaço, no mesmo horário, na mesma página, no mesmo tamanho, com os mesmos caracteres, para que a gente tente, com esse direito de resposta, corrigir o máximo possível o dano que foi feito à reputação do candidato que foi atacado, do partido que foi atacado. E os custos para esse impulsionamento vão ser pagos por quem publicou a propaganda irregular em primeiro lugar. É a pessoa que publicou isso que vai ser responsável por custear esse direito de resposta nos mesmos padrões em que foi feita a ofensa. Fica claro para nós porque o senhor foi o primeiro lugar no concurso, porque de fato o senhor fala com muita clareza, explica muito bem, mas, no entanto, o senhor usou um termo, disparo de conteúdo em massa. E o que nós ouvimos aqui no jargão popular o tempo todo, o eleitor, é sobre robôs. O senhor podia explicar um pouco para o eleitor comum, a pessoa que não tem esse conhecimento, como que ela pode entender que aquilo é um robô? Como que nós discernimos uma mensagem de um robô? Claro. A nossa resolução do CPS é proíbe, sumariamente, o disparo em massa de conteúdo. A nossa legislação, ela não traz um número de pessoas atingidas para dizer, olha, a partir desse número é disparo em massa. Só diz que disparo em massa é um envio, um encaminhamento de um conteúdo para um grande volume de usuários na internet. Então, o que seria esse grande volume de usuários? Essa é a grande questão. E aí, a gente precisa do auxílio das plataformas de redes sociais para identificar esse tipo de atitude, para identificar o que é um disparo em massa. Por quê? Porque essas empresas têm mecanismos tecnológicos para saber quando o envio, o compartilhamento de um conteúdo, é feito por um ser humano e quando esse envio é feito por um robô, por um algoritmo, por um programa de computador. Por que uma pessoa natural, um ser humano, ele não fica 24 horas de dois em dois minutos certinho encaminhando o conteúdo? A pessoa vai parar para dormir, vai parar para almoçar, com aquela conta vai falar com seus familiares, com seus amigos. Já um disparo em massa, ele é sempre feito de forma muito padronizada, sequencial, tem um ritmo muito claro de encaminhamento de mensagens. Aquela atitude, aquele encaminhamento não para 24 horas por dia. E, além disso, as pessoas que recebem esse conteúdo costumam enviar alertas de conteúdo indesejado para as plataformas de redes sociais. E aí, com todos esses elementos, essas plataformas conseguem dizer, olha, realmente aqui é muitíssimo provável que seja um disparo em massa. Então, quando a Justiça Eleitoral receber esse tipo de notícia de disparo em massa de conteúdo, que é irregular, é vedado, é vedado terminantemente pela nossa legislação, a Justiça Eleitoral vai entrar em contato com as plataformas para perguntar, houve aqui um disparo em massa? E aí, muitas vezes, as plataformas já respondem, olha, houve e já retiramos o conteúdo do ar porque vimos que eram um disparo em massa, independentemente de haver uma ordem judicial. Então, há essa cooperação bastante próxima das empresas que gerem as redes sociais com a Justiça Eleitoral para evitar esse tipo de abuso, esse tipo de excesso, que realmente torna o período eleitoral, caso haja esse tipo de atitude, torna o período eleitoral um período que o eleitor não gosta de passar. Poxa, é um período que eu vou ficar recebendo um monte de mensagem que eu nunca pedi, que dispara em massa, as pessoas publicando fake news. Um ataque, as pessoas se sentem atacadas, é por um lado, é pelo outro, você não pediu, o seu telefone fica abarrotado de mensagens indesejadas. E nessa toada, doutor, eu fiquei aqui imaginando se vocês puseram o valor das multas de forma a coibir, então o que eu gostaria de saber é um valor aproximado de multas nos vários casos que o senhor possa citar, porque às vezes pode até compensar para um candidato decidir, ah, quer saber, eu vou pagar essa multa. A multa foi criteriosamente pensada por o medo necessário para a pessoa não agir dessa forma? Olha, agora você me pegou, Cláudia, porque a nossa legislação fala em multas em UFIR, que é uma unidade de referência, então tem lá multas até 20 mil UFIR, e eu precisaria ver o valor da UFIR hoje para calcular essa multa. Então, eu não me recordo agora, sendo bem sincero de cabeça, qual é o valor da UFIR. Mas as multas fariam ali, às vezes, de 5 a 15, de 15 a 20 mil UFIR, então é nessa aí, quem tiver o interesse pode fazer uma pergunta rapidinho na internet. Fica o registro, foi até bom o senhor dizer isso, porque a UFIR, como ela varia com muita frequência, a pessoa, o senhor dizendo o valor de 15 a 20 UFIR, a pessoa vê aí esse compensa, ela é infringida dessa forma. E eu fico pensando, porque o Brasil está em terceiro lugar no uso das redes sociais no mundo, Então, cabe a pergunta se as mídias sociais são um ambiente tão representativo da população brasileira. Aqui o senhor atribui o brasileiro estar se bebendo mais nessa fonte do que nas outras. Aqui o senhor atribui isso? É, Cláudia, a gente tem no Brasil atualmente, até a última vez que eu consultei esse dado, mais celulares do que pessoas, né? Então, houve uma expansão com a mudança das infraestruturas de tecnologia aqui no país, das telecomunicações. Houve uma expansão da tecnologia de celulares que possibilitou a pessoa se conectar instantaneamente, de forma fácil, de forma barata, com quem quer que seja. E isso facilitou também a ação de pessoas que não estão interessadas em tornar o ambiente eleitoral um ambiente mais sadico. Então, fica mais fácil também, em um ambiente desses, para uma pessoa, por vezes, se esconder atrás de um anonimato, né? Ou publicar uma mensagem depreciativa na internet achando que não vai ser encontrada, mas a verdade é que a internet deixa rastros. É possível identificar quem promoveu uma ofensa, quem publicou um conteúdo desinformativo na internet. E, como eu disse no início, a legislação proíbe o anonimato. Então, é vedado criar uma conta falsa para publicar conteúdo eleitoral. É vedado pagar alguém para, na página dessa pessoa, publicar o conteúdo eleitoral. Então, não é possível atribuir um conteúdo a um terceiro. Não é possível se esconder atrás de uma conta fake. Porque você, que pratica um ilícito, pode ser encontrado. Então, isso eu acho que é o ponto culminante da nossa entrevista, doutor. Porque as pessoas têm que ter a consciência de que elas, sim, poderão... Há mecanismos eficazes de encontrar quem quer se esconder atrás do anonimato. Então, isso, sim, será possível. Sim, exatamente. O anonimato na propaganda eleitoral é terminantemente vedado e é proibido, diz a nossa legislação. A publicação de conteúdo por usuário com cadastro que falseia a sua identidade, ou seja, criando uma conta fake ou uma conta em nome de outra pessoa, também proíbe ter a sua autoria atribuída a terceiro. Então, publicar um conteúdo na internet dizendo que foi um candidato, dizendo que foi um membro de um partido, isso é terminantemente vedado pela nossa legislação. Não. Aí, aqui, a multa não é o Enfira, que é a multa em reais que a legislação estabelece. É de 5 a 30 mil reais a multa para quem infringir essas proibições. É, já começou a doer na parte mais sensível, né? E aonde que se pode checar informações efetivas sobre um candidato? Perdão, Cláudia, sobre? Aonde que se pode checar informações sobre o próprio candidato? Quer dizer, nós estamos na hora de decidir em quem iremos votar. Queremos saber as informações sobre o candidato, se aquilo que está sendo divulgado dele está correto. Qual é um lugar fidedigno que nós possamos ali nos abastecer de informações sobre os candidatos? Ah, sim. As páginas dos próprios candidatos em suas redes sociais e páginas de campanha são informadas à justiça eleitoral, são muitas vezes verificadas pela plataforma, então o usuário vai ver lá um selinho de verificado para saber que aquele conteúdo foi postado mesmo pelo candidato ou pelo partido. Portanto, me parece que sempre que virem, e eu já vi isso algumas vezes, eles já me encaminharam algumas vezes conteúdos com uma captura de tela, ou seja, um print, dizendo que um candidato falou alguma coisa na internet. E aí, quando consultamos a página do candidato, ele não publicou aquilo. É muito comum esse tipo de montagem para tentar atribuir a um candidato uma fala polêmica ou algum tipo de afirmação depreciativa. Então, sempre que for assim, não deixem de entrar no sítio do candidato, nas suas páginas de redes sociais, para conferir se realmente o candidato falou aquilo. E também, caso continue a dúvida, podem procurar lá o sistema de combate à desinformação do TSE, na página do TSE, e aí já manda o print, manda o arquivo ou o link que identificarem, que o TSE vai verificar isso e vai tomar a presença de serviço. Fato ou fake, né? Fato ou fake, o senhor está se referindo? Temos o fato ou fake, que aí é para o cidadão consultar, ver se já houve a checagem daquele fato. E, além do fato ou fake, tem um sistema, tem um portal em que o cidadão pode enviar denúncias de fake news. Dizer, olha, publicaram esse print aqui do candidato, não achei isso na internet. O pardal é para irregularidades em geral, é para qualquer tipo de irregularidade. O sistema do TSE é só para fake news. O site de combate à desinformação, posso mandar aqui sim. Espera aí, eu posso enviar para você pelo chat? E aí a gente disponibiliza isso para quem estiver ouvindo. Está ótimo. Eu preciso pegar o link aqui na internet, que eu não tenho ele à mão. Não tem problema. Mas disponibilizo em breve. Está bem. Eu vou, então, pedir que aí a gente vai disponibilizar aqui esse site que o senhor vai mandar para a nossa produção. E, então, doutor, eu quero agradecer a sua presença de grande valia. Esse programa realmente é precioso para que a população brasileira, eu não digo do estado do Rio de Janeiro, eu digo do Brasil e dos eleitores também que moram pelo mundo afora e que no dia 2 de outubro, esse ano a eleição vai ser dia 2, né? vão estar decidindo aí o futuro da nossa nação. Então, eu quero lhe agradecer, lhe dar parabéns, dizer que nós aqui, os espectadores, entenderam o porquê do senhor ter passado em primeiro lugar e que o senhor deixe uma mensagem final para quem nos assiste. Sim. E já, só complementando a informação, o nome completo do sistema é Sistema de Alerta de Desinformação contra as Eleições. Então, se o nosso cidadão fizer uma pesquisa rápida na internet, já vai jogar esse nome, Sistema de Alerta de Desinformação contra as Eleições, já vai achar o link. E esse é o sistema em que o eleitor pode fazer denúncias e enviar à justiça eleitoral todo e qualquer tipo de irregularidade que envolva fake news, que envolva desinformação. Existe algum WhatsApp? O WhatsApp, nós temos o WhatsApp do TSE também, que pode ser encontrado no site do TSE. E esse WhatsApp é interessante porque ele é interativo, né? A pessoa pode clicar lá no número para tirar todas as suas dúvidas sobre as eleições. Então, no site do TSE também tem o número desse WhatsApp. E além desse sistema, temos o sistema Pardal, que é o aplicativo, que é para toda e qualquer irregularidade, qualquer notícia de irregularidade, pode enviar por esse sistema, que a justiça eleitoral, o TRE, vai tomar todas as providências. E esse a gente baixa gratuitamente, né? Exatamente. Em todas as lojas aí de aplicativos. A minha mensagem final seria justamente no sentido de que a justiça eleitoral, ela é uma parceira tanto dos candidatos, dos partidos, quanto dos cidadãos. Nós todos somos interessados em ter um ambiente saudável de debate, de discussões democráticas. Então, precisamos da cooperação de todos os envolvidos, plataformas de redes sociais, inclusive. E o cidadão, ele tem nesse período, né? Não só o direito de votar e de se informar, mas também tem à sua disposição esses mecanismos para assegurar que o ambiente democrático vai, sim, se pautar por regras claras, regras pré-determinadas, pré-estabelecidas e regras que fazem com que esse ambiente seja mais sadio. Então, cidadão, tiver alguma notícia, não deixe de enviar notícias de cadastramento irregular, de usuários para envio de conteúdo, de noticiar disparos em massa, de noticiar fake news. E tudo isso precisa ser efetivamente apurado e se for identificado punido para que nós tenhamos, nós possamos criar uma cultura de eleições limpas, de eleições propositivas. E o nosso país só tem a ganhar com isso. Agradeço à TV Alergia pela oportunidade disponibilizada aqui para informar o eleitor sobre seus direitos, informar também os candidatos e os partidos sobre seus direitos e deveres. Estou sempre à disposição, quando precisarem, para contribuir com o canal. Muito obrigada, doutor Bruno Bodá. Foi um prazer e uma alegria o senhor que é juiz do TRE do Estado do Rio de Janeiro, responsável pela campanha eleitoral na internet. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Música 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 Música